Olá, pessoal! Eu sou o Beto Sorolli e estou passando aqui para te dar dois recados muito importantes. O primeiro é que o grupo VIP do WhatsApp lotou, esgotou, é, sempre esgota, graças a Deus, muito obrigado pela confiança de vocês. Mas a gente então resolveu abrir mais um, porque tem muita gente pedindo para entrar. Eu vou deixar o link novo aqui embaixo, entra no grupo e fica lá, garante a sua vaga para ter acesso à grande oportunidade que vai ser liberada amanhã, o grande presente que eu ofereço para vocês, quem quiser ter acesso ao meu curso completo de belt por um preço mega especial. E o outro é que eu vou fazer uma live hoje à noite. Vocês estão com saudade de live? Tem uma live hoje à noite às 20 horas. Vai ser uma live simultânea em todas as redes sociais que eu conseguir. Então fique esperto aqui no YouTube, no Instagram, Facebook e acompanhe essa live, porque eu estou com saudade e vocês vão gostar. Um beijão, clica no link aqui embaixo, vem para o grupo. Tchau!